Olá amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidade Aberta e fazendo um balanço do ano, com gente com conhecimento, com experiência, lideranças em várias áreas. Estamos aqui hoje com o presidente do Conselho da CICS e da OAB, Dr. Maurício Bianchi, também uma grife na cidade. Dr. Maurício, obrigado por ter aceito mais esse convite da gente aí. Vamos fazer um bate-bola aqui no final de ano, já estamos quase chegando o Natal e Ano Novo e 2020. Isso aí. Como é que foi o 2020? Dr. Maurício, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar novamente na TV Cidade. Nós sabemos todo o prestígio que a TV tem e a importância que ela tem para a comunidade no sentido de divulgar a opinião das pessoas, das nossas lideranças e também divulgar as notícias que são importantes no meio da comunicação. Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Isso aí é possível como gente do calibre, um presidente da CICS e da OAB. É difícil acumular duas funções, Dr. Maurício? Na verdade, são três. Qual é a outra? É vice-presidente do Observatório. Ah, eu tinha esquecido da vice-presidência. Exatamente. O Observatório, por sinal, contratou o pessoal do grupo ali de teatro, né? Isso. Nós acompanhamos em uma escola, é o último dia, inclusive, na escola Fetter ali, Carlos Fetter. Carlos Fetter. E 14 minutos, nós estamos rodando a TV. Hoje há pouco passou, inclusive, um programa bem legal, acho que as crianças, o caminho é esse, né? Eu sou um entusiasta da educação, como todos nós somos, mas principalmente na droga e na cidadania, né? Porque a cidadania está fazendo falta e parece que vamos voltar para o SPB. Tu não acha que não pegou mais isso aí? Eu peguei. Ah, tu chegou a pegar isso? Eu peguei, peguei. Mas tu é jovem, tá na faixa dos 40 só? É, não, é isso aí. E o SPB, Organização Moral e Cívica, onde a gente estudava o cidadão e o Bolsonaro quer voltar para a escola. Isso aí já é uma boa tacada, né? E no ProERD, pela segurança, para evitar as drogas, com um resultado fantástico. E eu tenho certeza, não esquece a iniciativa do Observatório Social, de levar para as crianças, a base, vai ensinar, as crianças ensinam os pais. Nessas coisas de fazer o certo e o errado, né? Como cobro. O meu nenê, tu também tem nenê dessas faixas aí, né? Com 5 anos de idade, ela tem um quebra-mola lá adiante, ela diz, papai, quebra-mola. E se eu não reduzo o papai, tem um quebra-mola. Claro, é lindo de ver isso, né, Maurício? Então, o futuro está nas crianças, inclusive na educação de cidadania, né? É, meu filho também controla as placas de velocidade e me chama a atenção se eu estou observando a velocidade correta. Olha, e que idade tem? 6 anos. 6 anos, tu vê. É uma faixa muito especial, né? Muito bem. Maurício, com relação ao Observatório, a gente falou bastante já aqui, né? E alguma novidade? Segue normal? Bom, eu acho importante que tu destacaste, Lucila, em relação ao Observatório. Nós fizemos uma ação muito importante, que é esse teatro, que na verdade, o Observatório tem quatro eixos principais, né? O monitoramento das ações do poder público, que é a fiscalização, a análise das licitações, dos processos licitatórios, dos atos do poder público como um todo. Mas tem também, além disso, a transparência, né? Nós buscamos a transparência, a capacitação das pequenas e médias empresas e também, e esse que é um dos eixos mais importantes na minha visão, é a educação fiscal. Então, esse é um dos objetivos do Observatório Social, promover e difundir a educação fiscal. O que é promover a educação fiscal? É despertar nas pessoas e também nas crianças a importância do correto emprego do dinheiro público arrecadado pelos impostos. As pessoas têm que ter ciência, têm que ter conhecimento que aquele dinheiro que é arrecadado com os impostos é dinheiro seu. E a gente não tem essa noção. A gente sempre pensa que, ah, quando há desperdício de dinheiro público, ah, isso não é meu. Mas, na verdade, é meu sim. É seu, é de todos nós, de toda a população. Qualquer compra tem a nossa contribuição no imposto. Exatamente. Então, um dos objetivos do teatro foi justamente despertar nas crianças essa importância de saber valorizar o dinheiro público. E eu acho que o nosso objetivo foi muito atingido, muito bem atingido. As crianças assistiam o teatro com muita atenção. Com muita atenção. Deu para notar. Exatamente. Então, foi uma atividade que nós conseguimos desenvolver dentro desse ano, nessa seara da educação fiscal, que eu acho que atingiu muito o objetivo dentro de todo o nosso espectro de trabalho. Parabéns. É uma iniciativa louvável, né? É a educação. Dentro do observatório, já está definido o próximo presidente? Não. Nós vamos ter eleição agora, quinta-feira, dia 19. E estamos vendo aí a definição. O vice não vai ser presidente? Não, o vice tem muitas atribuições. Já tem duas presidências, né? Exatamente. Muito bem. De repente, o Carlos vai aceitar ser reconduzido? É, talvez. Que bom. O Carlos também está bem abnegado, bem focado. Excelente trabalho, uma pessoa muito correta. Retinou bastante pessoas, são mais de 80 pessoas já, voluntários. Exatamente, quase 80 voluntários. Muito bacana. E a SIX, Maurício, também tranquilo. Falamos com o Dani aqui, muito contente. Inclusive, coroando o ano com a constelação, né? Isso. Ele me disse que se emocionou com as tuas palavras lá. Foi bacana. A gente acompanhou pelas redes sociais, inclusive. Foi um grande evento também? Olha, eu diria que a gestão toda foi uma grande gestão. Eu acho que a liderança do Daniel Bump, ela trouxe um, sem desmerecer as gestões anteriores, que tiveram um trabalho excelente, né? Sempre mantiveram a SIX em alto padrão de credibilidade. Local e regional. Exatamente. Então, a gente tem que sempre reforçar isso, que as gestões anteriores, elas tiveram grandes méritos, né? E qual é que foi o mérito da gestão do Daniel? Foi conseguir, talvez, agregar e trazer a comunidade para participar mais da entidade. Fazer com que mais pessoas participassem do meio empresarial. Fazer com que mais grupos de trabalho fossem criados. Fazer com que mais pessoas fossem os atores da seara empresarial do município, né? Então, ele teve essa capacidade de fazer essa gestão compartilhada, descentralizada, que permitiu que muitas pessoas viessem a participar da entidade, sentissem ela como sua, né? E também, em contrapartida, dessem a sua contribuição. Nós tivemos uma infinidade de empresas que vieram se associar. Que bacana isso, né? Então, eu acho que... Comprova o trabalho bem feito, né? Foi feito muito nessa gestão. E sem falar que eu acho que uma das questões de maior destaque na gestão foi o braço estendido aí em prol do Hospital São Carlos, né? Se não fosse o Daniel Bump e a toda a equipe aí que estava por trás, com certeza, talvez, nós não teríamos mais o Hospital São Carlos. Foi fundamental, né? Inclusive, essa última tacada aí, cara, ele conseguiu outra vez trazer o Onyx aqui na cidade, né? Isso abriu portas e veio mais dinheiro pra cá. Exatamente. Isso foi bacana, né? Isso sim. É, o Farroupilha tem essa vantagem, né? Grandes empresários, né? E ele é um dos, né? Assim como tu, na lida de advogado, né? São grandes empresas que se dedicam pra fazer o melhor pra cidade. E com certeza também traz o ensinamento pra cada um também, né? Exatamente. Essa troca de informação é muito boa, né? Troca de informações, troca de experiências. Contatos. Contatos, né? A gente amplia o nosso networking. Por isso que eu digo, a gente não ganha nada financeiramente pra participar de entidades. Agora, por outro lado, o que a gente ganha de experiência, o que a gente ganha de amigos, né? Isso compensa, certamente, essa falta de retribuição financeira. Porque, assim, por não ser remunerado, às vezes tu deixa de fazer o teu pra fazer lá, né? E, às vezes, acaba perdendo alguns negócios, inclusive, né? Com certeza. Mas essa experiência, essa não tem preço também, né? Esses contatos, né? Falei muito com o Dani recentemente aqui também sobre isso. Ele tá maravilhado pelos contatos, pelas vitórias, né? Que não foram poucos. Vocês tiveram todas. IPTU, hospital, a Corsan, né? Que foi um... Que é meio um estresse que tá sendo ainda, né? Então, todas as grandes questões a SIX esteve presente. Exatamente. Muito bacana. E a festa foi coroada de muito êxito, né? Com certeza. Eu acho que o estilo da festa foi algo inovador. Eu acho que o nome da festa, o local da festa... Foi muito bem escolhido, constelação, né? Foi muito... Estrelas? Exatamente. Então, tudo veio ao encontro do espírito que foi a gestão, né? Ou seja, uma constelação de empresas, uma constelação de pessoas que se uniram pra fazer o bem de uma cidade em prol do empresariado farroupilhense. Então, isso foi muito bacana. Eu acho que foi um evento marcante. Mais de 500 pessoas. Não é fácil. 530 e poucos ingressos vendidos, né? Lotação esgotada, né? Então, isso vem a demonstrar que a gestão como um todo aí foi um sucesso, né? E só acontece isso quando existe trabalho, né, Maurício? Exatamente. O trabalho foi apresentado, as pessoas acreditaram, né? E isso só é possível também, né, quando você tem uma equipe, que nem tu falou, né? Exatamente. Porque bolar um nome desse, juntar todas essas pessoas, nomear alguém é difícil, né? Porque às vezes tu esquece alguém, desagrada e é um problema isso, né? Então, foi assim, êxito total. A gente acompanhou e parabeniza a CICS. É um evento que veio pra ficar, né? Exatamente. O problema é como é que vai agora, todos que vão fazer 35 anos, não dá, né? Então, vai ser difícil nisso aí, mas dá pra, sempre dá pra melhorar, né, Maurício? Com certeza. Sempre dá pra melhorar. Com relação à CICS, assim, tem alguma coisa que tu pensa, assim, passado esse ano aí, né? Porque já vai pro terceiro ano, né? Exatamente. A tua gestão de vice-presidente do conselho, não, né? A minha, eu já tô no, eu acho que meu quarto ano aí de presidência do conselho. Ah, é? Quarto o quê? Quarto ou quinto, né? É seis anos o conselho? Não, na verdade, são dois. Ah, tu já foi reeleito? Foi reeleito. E, na verdade, assumir esse novo mandato aí, né, era pra assumir, na verdade, um outro colega, mas ele teve impossibilitado e aí eu acabei permanecendo no cargo. Então, a ideia é agora, no final, no início do próximo ano, em março, possivelmente há uma renovação das cadeiras do conselho, né, março, abril e aí com certeza... Ah, tá aí a vaga, vamos receber a torre social. Com certeza eu vou deixar aí a... Vai declinar dessa vez? Vou declinar aí, com certeza eu vou ter pessoas mais... Tu tem mais quantos anos de OAB? Mais dois anos. Ah, é três também, OAB? Três anos de OAB. É outra dificuldade, né, Maurício? Eu vou fazer um gancho aqui na OAB pro seguinte, porque as redes sociais estão batendo, é assunto nacional, né, o presidente atual da OAB nacional, vamos deixar bem claro, né, cada estado tem a sua regional e tem o seu presidente, né, tanto que o Lamarque era do estado e virou presidente nacional pelo trabalho que ele fez aqui. Até gostaria que tu falasse um pouco do Lamarque primeiro, o Lamarque, no teu conhecimento, já tem quantos anos de advogado? Eu tô com 24. 24? Já jovem, já com 24, começou cedo também. Começou cedo. Maurício, o Lamarque foi um excelente presidente? Bom, o Lamarque, ele assumiu a OAB em 2009, num período em que a OAB estava numa situação bastante complicada, bastante endividada, a caixa de assistência dos advogados estava endividada. Com toda essa arrecadação? Com toda arrecadação. E ele assumiu e revolucionou o sistema OAB do Rio Grande do Sul. Ele colocou as contas em ordem, ele conseguiu construir um prédio. Poxa, no centro de Porto Alegre? A OAB tinha um prédio no centro de Porto Alegre, em Andradas, alugado há muitos anos, pagando fortunas de aluguel. E ele assumiu, conseguiu em pouco tempo construir um prédio. Conseguiu lançar o projeto que nenhuma OAB do Estado, nenhuma seccional da 106, iria ficar sem sede. Poxa vida! Tanto é que construiu inúmeras sedes em todo o Estado do Rio Grande do Sul, com o dinheiro arrecadado. Apareceu o dinheiro? Então tinha corrupção na OAB. Não dá para afirmar. Mas apareceu o dinheiro. Pois é, apareceu o dinheiro. Pagou a dívida, ainda construiu, é um milagre. Exatamente, exatamente. Então a gestão do Lamarca foi formidável, tanto é que ele foi reeleito, e em função do brilhante trabalho que ele desenvolveu aqui no Estado do Rio Grande do Sul, ele foi galgado a presidente nacional. E também desenvolveu um excelente trabalho no Conselho Federal, tanto é que foi ele que foi o primeiro a falar em impeachment da Dilma, e foi ele o primeiro a falar que o Cunha era corrupto e deveria renunciar à presidência da Câmara. Gaúcho de faca na bola. Vocês lembram, e todos devem lembrar, a força e o poder que tinha o Eduardo Cunha. E ele bateu firme e levou esse pleito até o final. E está preso o Eduardo Cunha. Exatamente. Não quer abrir o bico. Algo que ninguém imaginava naquele momento. Ninguém. Nem o PT. Nem o PT. Nem o PT. Muito bem, nós vamos voltar em seguida, Maurício, vamos fazer um breve intervalo para dar nossos patrocinadores, e voltamos em seguida com mais, Maurício, doutor Maurício Bianchi, presidente da OAB, vice-presidente do Observatório Social e presidente do Conselho da SICS. É muito escargo, né, Maurício? É bastante. Muito escargo. Muito bem, voltamos em seguida. A WDL Portas protege seu patrimônio com segurança e qualidade em portas de ferro, materiais de primeira, galvanizado e pintura epox. A WDL, com 10 anos no mercado, proporciona ao cliente confiabilidade, qualidade de ponta e seriedade no prazo de entrega. Proporciona fácil acesso ao entrar em sua residência ou empresa. Com profissionais qualificados para execução e instalação dos serviços oferecidos, sua principal especialidade são as portas de enrolar com fechamento Transvision. contribuindo com a segurança do local. Também possui toda a linha de automatizadores para qualquer tipo de aberturas, estruturas metálicas para mezaninos, pergolados, corrimãos dentro das normas do PPCI, portas automáticas WDL. Faça um orçamento sem compromisso através do WhatsApp. Voltamos, amigos da TV Cidade, com Cidade Aberta. Hoje recebendo o doutor Maurício Bianchi, advogado, bem sucedido há 24 anos. 24 anos já de advogado. É um jovem advogado. Uma grife na cidade, não só pela família, mas pelo trabalho desenvolvido. Atende várias empresas a todo esse tempo. Sempre foi um dos maiores bancos de advogados da cidade. Hoje a concorrência está grande, né Maurício? Tem quase 300 advogados na cidade. Qual é o número de advogados da cidade hoje? Atuantes, assim, Bacir, vamos colocar em torno aí de uns 250. Atuantes é o que mantém pagando a OAB. Que exercem a profissão. Ou que mantém a OAB em dia. Exatamente. 200 e poucos. É, 250. É bastante, né? É bastante. Uma cidade muito... 250 a 300. Olha só, é uma... Porque esses números vocês não têm com segurança. É que varia muito, né? Varia muito de um mês para o outro. A gente tem pedidos de licença, advogados novos ingressando. Então, varia mensalmente. É uma variação, né? Maurício, dentro desse assunto da OAB, é um assunto, assim, bastante falado nacionalmente. E todos os advogados que a gente vê são contra o presidente da OAB nacional, né? Que o Bolsonaro acusou ele de ser um militante e ele assumiu que era militante mesmo, né? O que a categoria fala nisso? O que os advogados em si, a maioria, não aceitam esse rapaz aí, né? Como é que é essa escolha? Tem chance de ele sair antes do tempo ou ele vai difamar a categoria por mais tempo? Bom, Glacir, como é que é eleito o presidente do Conselho Federal? Que é, no caso, o Felipe Santa Cruz. Cada um dos estados tem uma seccional, que é as OABs estaduais. E essas OABs estaduais, elas são compostas por conselheiros federais. Então, são seis conselheiros, mais ou menos, em cada estado, né? E esses conselheiros federais que elegem o presidente do Conselho Federal da OAB. E nós, como nós podemos ver, a eleição é indireta. Ou seja, eu, como advogado, presidente da OAB, da subseção de Favopilha, não tenho direito a voto. Mas elege os conselheiros. Mas elegemos, não, elegemos a chapa em que está composta os conselheiros federais. A chapa para presidente estadual. A chapa, o presidente estadual, a chapa dele é presidente, vice-presidente, tesoureiro, e tem os conselheiros federais da chapa. Então, nós elegemos o presidente, por exemplo, o presidente estadual, Ricardo Breyer, na chapa dele existem os conselheiros federais. O Santa Cruz conseguiu amealhar... Exatamente. E o Felipe Santa Cruz foi eleito o presidente nacional do Conselho Federal. E na minha visão, visão como advogado, eu acho que a presidência, o exercício da presidência da OAB, ele tem sido bastante controvertido. Desde o seu início, na época em que ele, logo que assumiu o cargo, em fevereiro, já disse que a Lava Jato não poderia ser um livro aberto. Ou seja, dizendo em outras palavras que a Lava Jato teria que acabar. Contra o Brasil inteiro. Exatamente. Então, ele disse mais recentemente que a Lava Jato acabou com diversas empresas grandes no país, voltando a criticar a Lava Jato. Nós sabemos que ele já teve filiação partidária, ou tem ainda, a gente não sabe. Já concorreu a vereador pelo PT. É um militante mesmo. E isso, de certa forma, traz um desconforto muito grande para nós, principalmente, que estamos na liderança da entidade. Porque muitos farrupilhenses me questionam. Maurício, o presidente da OAB. E eu sou claro em dizer que eu não concordo com a postura desse presidente da OAB nacional. A maioria não concorda hoje, né? A maioria dos colegas não concorda. Então, eu acho que isso vem trazer um descrédito, de certa forma, para a nossa instituição. Que é respeitada de muitos anos. Exatamente. Sempre esteve à frente de todos os processos. Exatamente. A OAB é uma entidade de muita credibilidade. Os impeachments que nós tivemos aí foram todos promovidos pela OAB. O do Collor também? O Collor também. Olha só, você não me lembrava. Então, a OAB tem um papel fundamental na cidadania. Não é só defender os interesses dos advogados. E quando nós vemos uma pessoa dessas liderando a nossa entidade, nós nos sentimos, até de certa forma, constrangidos. Com certeza. A maioria das coisas que ele defende, a maioria das coisas que ele externa, vai contra os nossos interesses. Nossos interesses, que eu digo, meus, pessoais. Como cidadão. Como cidadão e também desprestigia a nossa classe como um todo, perante a sociedade. O que é algo mais justo, mais correto, que é ver extirpada a corrupção no nosso país. Recentemente, também, a OAB se pronunciou a favor da decisão do Supremo, que julgou constitucional a prisão em segunda instância. Algo que eu sou totalmente contra. Eu acho que deveria prevalecer a prisão em segunda instância. O maior dos países é assim, né? Exatamente. A maioria dos países é prisão em primeira instância. Então, o que nós temos no Brasil aqui é uma legislação muito garantista. Sim. Muito protetiva. E que, no meu ponto de vista, visa justamente, ocasiona uma flexibilização da prática do crime. A impunidade. A impunidade. É muito triste isso, né? Exatamente. Maurício, fazendo um balanço assim, meio geral, que fizemos até agora, né? Com relação ao local, nós temos a questão da Corsã. A OAB e a SICS também estudaram esse assunto, né? Tu vê a possibilidade do prefeito, nesse ano que falta, ainda teria tempo suficiente para ele tomar uma atitude dessa? Tu acha que é possível isso? Bom, Glacir, o que eu tenho a dizer para você, para os telespectadores, em relação ao Corsã? Quando o prefeito falou na possibilidade de... Em outras palavras, não foi, falou abertamente em rescindir o contrato, mas disse que resolveu o problema da água, município até o final da sua gestão, nós prontamente nos manifestamos no sentido de que esse assunto demanda um debate bastante amplo, isso tem que ser discutido amplamente com a comunidade como um todo e até por isso eu tinha sugerido a realização de uma audiência pública. E o prefeito foi muito feliz na sua ideia, junto com a Câmara de Vereadores, e promoveram a audiência pública. E até antes da audiência pública, eu conversei pessoalmente com o prefeito e me dispus, através da OAB, através do nosso conhecimento, que não é tão amplo assim, mas nós temos condições de analisar os contratos e nos dispusemos a fazê-lo. E analisamos o contrato e verificamos as repercussões que teriam uma eventual rescisão no contrato. Isso tudo foi relacionado para o prefeito? Isso, exatamente. Então nós pontuamos para o prefeito... Isso é público, Maurício, essas pontuações? Não, na verdade é uma pontuação que eu fiz diretamente a ele, mas também na audiência pública eu externei tudo isso. Isso está na audiência pública. Isso, está na audiência pública. Então nós externamos a nossa preocupação sob dois aspectos. Primeiro... Isso foi, não, perdão, na audiência pública foi a OAB ou a CICS que falou essas pontuações? Foi a OAB. A OAB. Foi eu representando a OAB e o Observatório Social. Ah, está certo. Então nós pontuamos aí os riscos que teriam uma eventual ruptura do contrato nessa fase em que se encontra. Por quê? Porque o contrato prevê hipóteses de rescisão. E simplesmente uma ruptura fora das hipóteses previstas, a carretaria, a obrigação do município indenizar previamente todos os equipamentos da Corsã. Ah, verdade, verdade. E... previamente. E nós tivemos casos infelizes que isso ocorreu em outros municípios. Por exemplo, Novo Hamburgo tem uma dívida de 250 milhões com a Corsã. Que o município vai ter que pagar. Vai ter que pagar. O município vai ter que pagar. Tinha 80 funcionários, hoje tem 500. É, eu não sei. E só piorou. Isso eu te garanto. Exatamente. Isso é dado da Corsã. É. São Gabriel e Uruguaiana. São Gabriel e Uruguaiana tiveram o mesmo problema. Tanto é que o Uruguaiana está com infinitos problemas com a empresa que assumiu. Porque reajuste de tarifas inadequados. O serviço não é bem prestado. A população reclama os investimentos não estão sendo feitos. A Agerx, que é um órgão fiscalizador, não faz nada. Então, essa é a preocupação segunda que nós temos. Primeiro é a indenização. Segundo é quem é que vai assumir a água de farrope. Eu tenho dito aqui, Maurício. A prefeitura pegou o hospital como médico, ele não conseguiu. Só piorou. O lixo, eles não sabem cuidar do lixo e não vão saber cuidar da água. Isso aí, qualquer criança aí que analisar os assuntos vai saber. Isso foi pontuado em vários itens que não seriam aconselháveis. Isso. Então, qual é que foi a nossa recomendação na audiência pública? Isso eu tinha externado antes até para o prefeito. Se a Corsã não está cumprindo o contrato, que o município judicialize a questão. Coloque a Corsã na justiça. E exija os investimentos que têm que ser feitos. Sou pena de pagamento de multa diária. Mas eu acho que nós não precisamos chegar nesse ponto, porque na audiência pública a Corsã esteve presente. O presidente, inclusive. Não o presidente, o diretor. Ah, o presidente não veio? O presidente não veio. Isso é uma falha da Corsã. É verdade. A Corsã está sendo muito falha na prestação de serviços. Maurício, eu já falei em todos os programas que o assunto surge aqui, eu tenho provocado isso aí, porque eu tenho receio que esse prefeito ainda faça alguma coisa e tome na caneta esse negócio aí. Porque para ele, se vai pagar depois, não é problema dele. É o que ele pensa. Eu consegui o contato da chefe de gabinete do presidente. Mandei todas as entrevistas na espaço, nas mídias em geral, dizendo que a água era a pior água do mundo, que não sei o quê, que não sei o quê. Todas as entrevistas, falando mal da Corsã, eu passei para o presidente e sugeri para ele fazer uma entrevista na TV para dar o contraponto. Antes da audiência pública. Ele não atendeu o nosso pedido. E agora, tu me disse que ele não veio na audiência pública. O presidente está sendo relapso. Se der problema aqui, esse presidente também, o governador tem que olhar para esse presidente aí também. O governador tem poderes para isso também. Apesar de ser uma empresa mista, também é nomeação. Então, se o prefeito usar dessa loucura de tomar conta da água, o presidente da Corsã, hoje também, eu acho que teria que ser responsabilizado. Porque ele também foi relapso. Há uma audiência pública. Toda essa mídia que eu mandei para ele, mais de 10 reportagens, Maurício. Todas, do prefeito, dos secretários, falando mal. Isso tem aos montes aí na mídia. E o cara não veio na audiência. É, por isso que eu digo, o prefeito Clayton, ele tem toda a razão em demonstrar sua indignação com o tratamento da Corsã em relação à farroupilha. Concordo 50%. Só depois de 7 anos que ele viu que a água estava errada. Exatamente. Mas é por isso que nós temos... Então, eu concordo, a indignação dele é justa. A Corsã não está... Foi demonstrado pela prefeitura inúmeros casos em que a Corsã prometeu e descumpriu. Mas agora, o que eu penso, Glacir? Eu acho que a Corsã apresentou, através do seu diretor de operações, uma promessa de vários investimentos. Já estão sendo feitos. Estão sendo feitos e que vão ser feitos até setembro do ano que vem. Agora, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que cobrar... Nós, o que eu digo, é a prefeitura, tem que cobrar da Corsã que isso seja feito um aditivo, essas promessas sejam incluídas no contrato e que seja estabelecida multa pesada pelo descumprimento. Isso aí. Então, inclusive, eu até tenho mantido contato com o prefeito Clayton, me dispus a tentar intermediar junto à Corsã, que parece que, de certa forma, eles não estão se dispondo a afirmar esse aditivo ou não sei se isso vai efetivamente acontecer, mas eu acho que a Corsã não pode se esquivar dessa obrigação. Com certeza. O importante é que eles estão cumprindo, pelo menos nesse curto período entre a audiência pública e agora as promessas, mas isso eu acho que tem que ser colocado no papel. É isso aí. Muito justo. Está escrito, está escrito. Exatamente. Porque há muito tempo que eu aprendi ouvindo isso em casa, de advogados também, o que não está no processo não existe. Exatamente. Exatamente. Não existe mais aquela do fio do bigode. O fio do bigode já era. Ainda mais agora, que é tudo eletrônico. Exatamente. O eletrônico tem facilitado os advogados? Tem. Os processos eletrônicos, com certeza, vão facilitar muito a nossa vida daqui para frente. Tem prejudicado a OAB local, que vivia de bastante xerox também. É, mas eu acho que a gente tem que pensar na advocacia e não na OAB como um todo. A OAB, isso é um problema que todas as subsessões têm enfrentado no Estado, que é a pera de arrecadação. Mas a gente tem que se reinventar. Nós temos que encontrar alternativas e pensar no advogado, que é na ponta que é o mais interessado. Muito bem. Então, é um benefício independente da identidade. Eu acho que o que vale é o bem maior. Exatamente. É o contrário do que pensam os políticos. Eles querem preservar os seus cargos de salário, ganhando os altos salários. Exatamente. E o contribuinte que se fere. Exatamente. A entidade, é o que eu digo, a nossa OAB vai ter que se reinventar. Isso aí. Temos que encontrar alternativas para buscar outras fontes de receita. E é assim que se... De repente, o presidente estadual, agora que tem todas as OAB construídas, a sede e tudo, ele pode gastar menos e cobrar menos. A receita, a despesa é muito grande da seccional. E, inclusive, isso está acarretando uma redução de repasse dos recursos, que uma parte dos recursos vem da seccional. Podia ser o contrário, né? Já que eles assanaram a dívida e ainda construíram, agora não tem mais o que construir, né? Exatamente. E que lá também deve estar inchado a máquina. É, pode ser. Tem que chamar o Lamar que de volta. Com relação à estrada aqui, é uma vergonha, né Maurício? O local se gasta mais do que se arrecada, tanto que os investimentos têm empréstimo. Estado, a Folha não paga desde outubro, né? Uma estrada há 40 dias fechada. Como é que vive esses coitados, né? Que dependem da estrada ali, os centros de compra, as transportadoras, toda essa... Uma estrada única, né Maurício? Tem que privatizar logo isso aí, botar um pedágio justo, obrigar a concessionária a duplicar, né? Exatamente. Aí realmente é um pedágio que se paga com vontade, né? Segurança e estradas boas. Porque ninguém... A gente já viu que o pedágio que tinha aqui era um pedágio caro, fora de parâmetro, né? E por olho grande da concessionária, eles podiam estar até hoje. E nós não teríamos todos os prejuízos que tivemos, né? De não poder transitar numa estrada que é de suma importância para nós também. Então estamos ilhados em função da máquina pública, né Maurício? A OAB tem se envolvido nisso também, não? Não, a OAB não tem se envolvido... Assim que sim, né? Sim, assim que sim, assim que se tem tido um papel importante, inclusive o presidente Daniel Bump tem se manifestado. Movimentado os deputados. Teve um eco muito grande a fala dele, né? Em relação a esse assunto. E de fato, isso é uma vergonha, é uma vergonha para o nosso Estado. Muito triste. Isso é reflexo da situação caótica na qual se encontra o nosso Estado. Eu entendo. Mas eu digo, não só caótica do ponto de vista financeiro, mas caótica do ponto de vista administrativo. Sim. Não é admissível, o La Cire e os espectadores, que um trecho tão importante como esse... Uma região pujante que ele é nosso. Uma região tão importante para o Estado como a nossa, tenha a sua estrada fechada por tanto tempo. Em qualquer outro país do mundo, no dia seguinte estava resolvido. É absurdo. Chega a ser um descalabro. Então isso é fruto não só da falta de recursos financeiros do nosso Estado, mas da total incompetência e administração do nosso Estado. É só isso que a gente pode dizer. Inclusive do governador, né, Maurício? Governador, que é a Secretaria dos Transportes. Não existe. Não tem. Isso aí não tem justificativa. Para que isso tenha demorado tanto tempo. Um Dyer que é só um cabide hoje, né? Só contrato terceiros, terceiros e daí... Exatamente. Os caras não sabiam do problema ali? Exatamente. Todos esses anos, né? Uma estrada que tem o quê? Quarenta anos essa estrada, não sei quantos anos cerca. Tão importante, né? É triste, né? Muito bem, Maurício. Te deixo com as considerações finais, dizendo que a TV Cidade vai ter sempre esse canal aberto. Queremos ampliar para 2020, né? Vamos tentar trazer a OAB semanal para cá, né? Vocês têm várias comissões, né, Maurício? Temos. Se cada comissão vier uma semana aqui, nós vamos ter assunto para o ano todo, né? É, isso aí. Vamos organizar. É, vamos tentar fazer alguma coisa aí para... Porque, assim, o leigo, a pessoa que não tem aquele seu advogado, que eu, por exemplo, já tenho meus advogados, então eu sou um cara perigoso. Quando o cara tem muito advogado, já é porque tem problema, né? Então, mas aquele leigo que não tem o seu advogado de confiança, ou que não tem alguém que possa instruir, tem muitos assuntos que vocês passam aqui para nós, que é uma ajuda para as pessoas que estão em casa, na aposentadoria, na defesa da mulher, enfim, todas essas comissões... Consumidor. Consumidor, muito importante, no dia a dia está aí o Procon, né, que às vezes as pessoas não procuram, né? A gente vê os aposentados que tomam aquelas golpes ali e ficam pagos, 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 até que chega alguém, não, mas vai lá no Procon, mas depois que ele já pagou um monte, né? Exatamente. Então, é muito importante essa informação que vocês trazem para o nosso telespectador e nós precisamos muito de vocês aqui esclarecendo e a porta está aberta. Te deixo com as considerações finais. Tá. Clacir, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. na TV Cidade, né, discutindo assuntos tão importantes contigo e queria aproveitar aí também para desejar a todos os advogados, advogadas, aos empresários, a toda a comunidade de Farroupilha, um Feliz Natal, um excelente 2020, o cenário se mostra muito promissor, eu acho que vamos ter um 2020 muito bom, a perspectiva de crescimento em todos os aspectos ela é muito grande, né, bem favorável e tenho certeza aí de que nós vamos ter um ano aí muito promissor. Então, fica aqui o nosso Feliz Natal e um ano novo a todos os telespectadores da TV Cidade. Muito bem, doutor Maurício, agradecemos o seu estado conosco e a casa vai continuar sempre aberta. É isso aí, muito obrigado. Eu queria reforçar com os telespectadores hoje que a ComBrasil, que é o nosso canal nacional, ela, em todos os, quem tem a TV por satélite, quem tem por satélite, seja com pagamento mensal ou até aquele pacote fixo, que é o caso da Sky e da Oi, por exemplo, que eu tenho, eu não sou assinante mensal, eu comprei uma antena, um pacote, no qual eu tenho todos os canais abertos digital e mais as TVs comunitárias e outras TVs religiosas, né. Então, na Sky e na Oi é o canal 28. Quem tem Sky ou Oi, bota no 28, vai ter programação de farroupilha também. E essa programação hoje, ela atinge 50 milhões de pessoas. Então, é farroupilha para o Brasil e pelo mundo, porque nós estamos no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Face, com uma repercussão muito boa também no Face. Em breve, nós vamos trazer os dados aqui para os telespectadores, para ver que a audiência de boca a boca da cidade, ela é boa, mas a audiência comprovada é fácil de medir. Estamos hoje entre as 25 mídias do estado mais requisitada e em 17º lugar. Estamos em uma posição muito boa e vamos continuar trazendo gente qualificada, que nem o Dr. Maurício, para trazer informações para os nossos telespectadores diariamente. Obrigado pela sua preferência e o seu dia a dia conosco, nos dando essa vantagem competitiva em termos de divulgar as coisas das cidades. Voltamos com mais Cidade Aberta amanhã. Tchau, tchau.